Tomele Como esse, sem mais enrolação Vambora pro vídeo Você tecla de ANSI me lembra até o tecladista da oficina G3 A guitarra está como sempre afinando um instrumento na hora É um jogo, faço o mesmo Irmão, insista Ainda não é o fim A sua fé Mesmo fraca Ela é forte Destrói o mural Muito bom, mano Põe os olhos do Senhor Jesus Receba a bênção E a sua luz Manda suas mãos para os céus Diga isso conosco Você vai ver Você vai ver Você vai vencer Se a luz Me liga Me liga Se a luz Se a luz Se a luz Amém. Amém. Toma ele. O que é isso, mano? O livro é muito bom, mano. Tá fazendo um eco danado. O Felipe é tão bom que não precisa nem de guitarrista, mano. Ele mesmo faz o solo, ele faz tudo. O que é isso? Ele conversando com o cara e fazendo o solo ao mesmo tempo. Não sou de Deus, não sou de Deus. 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 Eeeh! Eu sinto Jesus aqui nesse ambiente. Eu sinto que Jesus está nesse ambiente. E onde Jesus está alguma coisa diferente acontece. Diga pra quem está o cenário da milagre que você veio buscar. Diga é milagre que você veio buscar. Diga receba da parte de Deus nessa noite. Só um gringo desse. Diga uma causa impossível que você veio buscar para Deus. Diga receba nessa noite. Então é isso rapaziada. Isso foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou. Deixa seu likezão. Se inscreve no canal. Para você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Nosso vídeo infelizmente vai ficando por aqui. Mais um abraço. E fique com Deus. E até os próximos vídeos. Valeu! Tchau!